Música Na unidade do Espírito Santo Amém Padre Jorge, Padre, eu agradeço o convite para participar deste dia A novenão da Santa Rita, Padre Giovanni, Vigário Guarquial Sr. Padre Santa Rita, Mons. Chambel, grande colaborador em toda a nossa diocese E que está sempre presente nas fertilidades, na vida da nossa igreja Acolho com carinho Neste dia da nossa novena Último dia A comunidade São Sebastião, responsável da liturgia O Coral, o Consílio de Cristandade A Escola Municipal, Amém, Inácio Peixoto A participação do Educratário do Mons. Chambel O Coral, o Consílio de Cristandade Saudação Que são as religiosas presentes Para o de modo especial A Irmã da Sede Foi do meu tempo do seminário quando eu iniciava a antologia e hoje me alegria encontrar com a irmã João da Sé e me dizer que está com seus 90 anos que eu já tenho 19 de padre quando inicio da antologia a irmã João da Sé era secretária lá no nosso seminário então agora todas as serviduosas e agora são seis repotos e repotas de Santa Rita que alegria este nosso clima de família de feminidade o próprio salvo que foi cantado com o belo para todos nós nos mostrando a riqueza dessa celebração que alegria quando me disseram vamos a casa do Senhor e que alegria encontraram o santuário de Santa Rita refleto de devotos que querem viver o grande exército aí de Santa Rita queremos viver a santidade os grandes valores que Santa Rita deixou para cada um de nós e eu digo a certeza amados irmãos e irmãs que ao longo destes dias de preparação para esta grande festa amanhã de Santa Rita vocês o deram refletir a luz da palavra de Deus no qual todos nós somos chamados convocados colocar esta boa nova do Evangelho proclamar esta boa nova do Evangelho em todos os cantos e lugares para esta noite a proposta amados a pena Maria a mãe da evangelização Maria a mãe da evangelização o nosso querido Papa Francisco ele concluiu a exaltação apostólica a alegria do Evangelho afirmando que a igreja precisa de evangelizadores com o Espírito e o Papa Francisco diz evangelizadores com o Espírito quer dizer evangelizadores que se abrem sem medo a ação do Espírito Santo então vem apresentado aqui para nós a vivência e a palavra de Deus como destaque aqui bem à frente diante de Santa Rita do qual todos nós somos convocados a viver a boa nova do Evangelho como modelo de evangelizador com o Espírito o Papa nos apresenta a Virgem Maria juntamente com o Espírito Santo sempre escalaria no meio do povo ela reunia os símbolos para envolcá-lo e assim tornou possível a expansão missionária que se deu em Pentecostes ela é a mãe da igreja evangelizadora e sem ela não podemos compreender o Espírito da nova evangelização e o nosso querido Papa Francisco explica que é o estilo mariano da dignidade evangelizadora de toda a nossa igreja sempre que olhamos para a Virgem Maria a mãe da evangelização quando olhamos para a Maria voltamos a acreditar na força revolucionária da feitura e do afeto próprio de uma mãe na mãe de Jesus vemos que a humildade e a feitura não são virtude dos fracos mas dos mortos que não precisam de maltratar os outros para se sentirem importantes em Maria descobrimos que aquela preocupava a Deus porque ele perupou os poderosos de seus tronos e aos filhos nesse pedido de mãos vazias é a mesma que assegura o aconchego de um lar para nós que buscamos a justiça que buscamos a fraternidade e buscamos a solidariedade a mãe de Deus é também a mesma que conserva cuidadosamente todas essas coisas poderando-as no seu coração Maria queridos irmãos e irmãs sabe reconhecer os vestígios do Espírito Santo de Deus tantos os anos acontecimentos como naqueles que parecem perceptíveis é contemplativo no externo de Deus no mundo na história na vida diária de cada um de nós Maria é a governante e trabalhadora em Nazaré mas é também Nossa Senhora na prontidão a que saia as festas e se ocuparam para ajudar os outros nós discípulos e missionários neste mês especialmente dedicado a mãe querida e abençoada modelo de todos os discípulos missionários todos nós somos convidados a votar o nosso olhar para Maria e com o coração cheio do Espírito Santo suplicar que conceda a força de Deus para seguir os seus grandes exemplos ensinamentos na vida da nossa comunidade na nossa paróquia nós devemos ser verdadeiros missionários a exemplo de Maria a mãe da evangelização assim com a intercessão da vida e de Maria seremos verdadeiramente os discípulos missionários com espíritos ocupados numa atividade evangelizadora capazes de buscar novos caminhos vivemos na nossa cidade no nosso pai na nossa rua por onde quer que passemos as grandes oportunidades para levar o evangelho da alegria o evangelho da vida que vence a morte peçamos a Maria a estrela da evangelização que nos ajude a testemunhar de verdade a nossa comunhão do serviço da império na construção do reino proposto por Jesus e de modo especial o nosso amor àqueles que mais precisam àqueles que mais necessitam da nossa ajuda do nosso concílio que Maria a estrela da evangelização ilumine a vida de cada um de nós e que hoje concluindo assim essas festividades nos preparando para o grande dia de amanhã ao olharmos para a imagem de Santa Rita nós somos convidados a viver a nossa santidade a sermos santos a exemplo de Santa Rita depois e temos toda a nossa confiança em Santa Rita que ela ampare e proteja cada um de nós muitos que é cristão vem fazer o seu agradecimento por graças alcançadas ou muitos ainda vem fazer o seu pedido a Santa Rita mas que nós possamos fazer um grande pedido nesta noite de vivermos o exemplo de Santa Rita na nossa vida de família na nossa vida de comunidade na nossa vida de igreja que nós possamos produzir bons frutos na vida da nossa sociedade foi o que nós ouvimos no texto da palavra de Deus que foi proclamado para todos nós nessa celebração produzimos bons frutos permanecer permanecermos dignos a Jesus Cristo ele que é caminho que é verdade e que é vida que é alegria quando o bem que me disseram vamos à casa do Senhor e a alegria maior será ao voltarmos para a nossa casa para o nosso dia a dia e levarmos esta boa nova do Evangelho essa alegria do Evangelho ela deve ser contramada e divulgada em todos os cantos aí em todos os lugares eu convido com vocês tanto jovens participando na celebração sejam missionários sejam evangelizadores não tenham medo de ser cristãos vivam a fé lembrem esta boa nova do Evangelho para outros jovens que estão perdidos na vida da nossa sociedade queridos pais queridas famílias não desaliem diante das dificuldades dos problemas enfrentados dentro do lar do dia a dia Santa Rita passou por tantas provações que vocês bem sabem da sua história que na vida da família vocês pais possam ter esta alegria do anúncio da boa nova do Evangelho e que nós religiosos e religiosas assumamos de verdade este grande compromisso de sermos esses promotores e divulgadores de verdade esta boa nova a do Evangelho que Deus nos ajude a trabalhar de verdade e a cada momento renovar o compromisso que um dia fizemos diante de Deus diante da igreja de sermos fiéis a nossa vocação a nossa entrega de serviço e de doação a todos que precisam e que necessitam da nossa ajuda do nosso louvado seja vosso Senhor Jesus Cristo sempre seja louvado e que nos ajude a todos nós possamos atalhar as bênçãos femininas pela intercessão de Santa Rita de nossa padroeira e esta mestra da festa da festa do grande dia da padroeira e que todos os que participarem desta movena possam mais fazer reafirmar os seus propósitos de amor a Deus e de amor a igreja e de Cristo